Foi difícil, viu? Conte pra nós! Eu falo que o meu parto, de todos que eu já estive, talvez tenha sido o mais difícil de todos. É mesmo? É, foi um parto muito longo, 37 horas de trabalho de parto. 37, cara. É. Você chegou a dormir nesse... Não, né? A gente tem uma hora que tá tão cansada que a gente... Você dá uns cochilos. Pesca entre uma contração e outra, mas a contração ela vem de poucos em poucos minutos, então você não consegue dormir realmente. Existe um limite, tipo assim, ó, a partir de tantas horas, cesárea. Ou não, tem nada a ver. Não. Porque pode ter um parto de boa com 30 horas de contração, é isso? Sim. O limite é o bem-estar da mãe ou do bebê. Se em algum momento o bebê apresenta sinal de que ele não tá bem naquele processo, a gente vai tomar providências, né? Ou se a mãe tá em exaustão, não quer mais. Enfim, mas tem recursos pra ajudar também. Então meu parto foi bem isso. Eu planejei um parto domiciliar. A equipe ficou... Eu fiquei sozinha, na verdade, muito tempo, que era aquele iniciozinho, que eu não queria ninguém. Aí eu chamei a equipe. A equipe ficou me acompanhando em casa. Aí quando deu 30 horas de contração, eu tava em exaustão, claro. Tinha duas noites já totalmente virada, sem dormir. E ainda tinha uma expectativa de que ia demorar bastante. É mesmo? Então pelo progresso, da forma como tava acontecendo, muito provavelmente ainda ia demorar muito. Então eu mesma me antecipei, né? E tendo conhecimento na área, já conversei com a minha médica e falei, olha, vamos pro hospital? Porque a gente usa tal e tal intervenção, né? No caso, eu mesma sugeri mostocina com analgesia pra eu aguentar até o final. Porque eu tô colapsando aqui, né? E foi até o final o parto normal. Sim, aí nasceu de parto normal. Aí mais um parto normal humanizado hospitalar, né? Na banquetinha, parto de cócoras, com a playlist que eu tinha escolhido, luzinha apagada, tudo bonitinho, mas aí no caso acabou sendo hospitalar. E tudo bem, né? Pra isso que existe também a tecnologia pra ela ser usada quando é necessário. Então não necessariamente um parto longo significa sofrimento do bebê, né? Não, de jeito nenhum. O Pedro esteve bem o tempo todo. O tempo todo, né? E foi isso que fez a gente continuar. Se em algum momento ele não estivesse, com certeza eu também teria ido bem. Como é feito o monitoramento do bebê? Porque o da mãe deve ser ali manterando a pressão, o batimento cardíaco, enfim. Mas e como é que a gente sabe que o bebê tá beleza ali com aquela situação? Com o aparelhinho de sonar. Então hoje a orientação é fazer uma ausculta intermitente, que é o aparelhinho de sonar mesmo. Você bota ali na barriga da mãe, escuta o batimento cardíaco do bebê, avalia na contração, fora da contração. E aí os profissionais têm os parâmetros ali, né? Pra ver se tá tudo bem. Tem um padrão ali pra seguir, né? E se não estiver tudo bem, continua, né? Isso. Entendi. Entendi.